Corre! Estou esperando para todo mundo estar. Olha a mãe está atrás de mim. Está se profissionalizando. Olha o Reinaldinho chegou aí gente. Corre lá filho do Reinaldinho. E aí o Reinaldinho, hoje nós vamos fazer o terceiro vídeo de PK-XD. O terceiro vídeo PK-XD filho? É, depois é o outro que vai ser o quarto, né? Ah filha, vai fazer um quarto vídeo, né? Qual que é o primeiro vídeo? É o do supermercado. Ah, vocês ainda... Supermercado? É, a gente joga o PK-XD no estacionamento do supermercado, né filha? É, e a mamãe foi comprar e eu fui brincando com o bonequinho do papai, porque ela não tinha lançado ainda do celular da mamãe ou do meu. Ah, o Isaac ainda não tinha conta dele e estava jogando a minha, né filha? Estava aprendendo, né? É. Agora o Isaac já sabe jogar super bem e ele que ensina a gente. Agora ele ensina. Né? É. E o primeiro robozão que nós já conhecemos e o segundo foi diferente. Ah é? Mudou o robozão agora? É. E o terceiro era de Halloween e o quarto... Halloween? É, o quarto era do Halloween e eu vi um vídeo assim. Então tá bom. Hoje a gente vai correr a super corrida nova, né filha? É. E o quinto... Vamos focar no vídeo hoje, né? E eu do papai ninho. Então esse vai ser o terceiro vídeo, né? Quem não assistiu então os vídeos anteriores, clica aqui na descrição e a gente vai deixar o link da descrição da nossa gameplay, né? É. E quem é novo por laqueza, chega deixando um like. Ah, já deixa o seu like para a gente... E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Exatamente. Deixa o seu like para a gente saber que vocês estão gostando do vídeo e se inscreve para não perder os próximos, né filha? Sim, propaganda. Tá passando propaganda aqui no meu, é? Sim. Vamos jogar então? Sim. Você já está entendido? Já está entendido? Já está entendido? Corre lá, hein mãe. Tá louco, esperar a mãe que é bondada, né? Você sabe que tem que dar a mão para a mãe? Não, não vamos. Você que está te dizendo é o meu filho. É. Tanto ouvido real. Não deixa eu sair, né? Porque me abandonaram, né? É do quarto ano. Tá chegando. Mãe, cansa. Sim, mãe. Aí, vamos lá. Ah, vocês já apertaram. Oh, rã. Já marcou isso. Esperamos. É bom dar para cima. Olha aqui, pai. Já joguei essa, sabia? Sério, filho? É muito difícil. É, eu sei. Olha lá, eu sou o robô agora. Não, eu sou o robô. O robô Delsante, olha lá. A próxima cozinha começa em 24 segundos. Deixa eu ver o que esse robôzão aqui está fazendo aqui, olha. Ele está com uma prancheta aqui. Tem outro? Olá, cidadão PKXD. Nós mudamos toda a fase da Crazy Run para criar um desafio ainda mais épico. Prepare-se para novos obstáculos e diferentes caminhos. Fique ligado. Nós ainda estamos ajustando nossas máquinas para trazer um novo bicho. Ih, deu bug. Deu bug e já começou a liberar mais senhas. Começou lá? Ah, deixa eu correr lá. Ah, tá. Eu acho que vai ser só a gente. Clica lá, filho. Controle. Aí. Será que vai ser só a gente, hein? Vamos ver. É bom para a gente treinar, né? Primeira vez que a gente vai correr aqui. Eu já joguei então eu não preciso treinar. Ah, é? Então você vai ter que ganhar da gente, hein? Quero só ver. E eu não estou jogando. Ah, começou a corrida. Ah, meu Deus. Fora de dançar. Estou correndo. Estou correndo. Ai, ai, ai. Uau. Olha isso aqui. Ah, meu Deus. Como que faz isso, gente? Tem que pular. Tem que pular. Ah, eu caí aqui embaixo e não consigo subir. Ah, eu não consegui pular. Socorro. Alguém me socorre. Nossa. Eu não consigo subir. Meu Deus do céu. Eu tive que voltar a pegar aqui. Ah, meu Deus. Nossa, agora temos obstáculos para essa corrida do Faustão. Ninguém ia nessa época do a gente. Pois não, meu Deus. Eu fui meio amardilhante, viu, pai? Você está na minha frente. Olha aqui, olha. Eu vi? Vem aqui comigo. Ah, eu vou pular a sua porta. Ah, errei. Ah, o Isaac deu a sua porta. Oi, já passaram a porta e ainda estou lá atrás. O Isaac está bem, hein? É? Eu já treinei? Você já treinou, né? Acho que eu sou falso. Uau! Você já terminou a corrida? Não, eu estou curando essas caixas. Eu ainda estou aqui nadando. As pessoas caem lá embaixo. Será que tem saída? Tem? Tem? Eu acho que não. Tem, pai? Olha, umas portas. Ah! Girou aqui. Eu caí no meio da água. Eita, caí no buraco aqui. Essa corrida está muito louca, hein? Tô! Talvez uma armadilha para mim. Só uma armadilha, filha? Ah, porta vermelha. Porta vermelha. Porta vermelha. Porta vermelha. Não, pai. Eu não consigo descer da graça, sabia? Sério? Olha lá. Eu acho que eu cheguei em primeiro lugar, hein? Eu vou ficar em segundo. Vou ficar em segundo. Então sai aqui a dancinha da Vitória lá. Eu em primeiro fiz aqui em segundo, filho. Vamos esperar a mamãe? Vem aqui e sobe aqui no palco para a gente esperar a mãe passar lá pela porta. Olha lá. Mas você vai me zoar, né? Será que eu termino a tempo, pelo menos? Né? Vai terminar a corrida antes. Olha lá, mamãe chegando. Olha lá, mamãe chegando. Olha lá. Vem, corre, mãe. Pula aqui no palco. Faz a dancinha em terceiro lugar. Carma aí. Olha lá, olha. Eu ganhei minha recompensa aqui também. Ah! Olha lá. Onde, filho? Aqui. Viu? Ah! Deixa eu fazer aqui, ó. O sinal da Vitória aqui, ó. Olha aqui, galerinha. Deixa eu dar um like. Dessa. Você viu? Olha lá. Vai começar outra corrida, hein, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, gente. Já cliquei aqui, ó. Clica lá, hein, gente. Vamos ver se a gente melhora, hein? Duvidou muito, Calmeira. Conseguiu um pulminar? Tá bom. Tá doidão, Isaac. Tá doidão. 7 segundos, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Vai começar a contagem regressiva. Corre! Corre negado! Corre negado! E vai todo mundo na mesma porta errada. E... Opa! Ah! Cai aqui. Não consegui pular. Nossa! Você viu que deu um pausa? Deu um pausa, é. Ah! Não consegui pular. Pulei todos! Todos! Aí, é água, velho. Deixa eu ficar com calma aqui. É só a bola daquela subidona, né? Ah! Cai! Opa! O negocinho me empurrou. E eu tô onde? Lá, pulando. Ainda lá atrás. Opa! Tá me vendo, mano? Ai, cai! Tá me vendo? Não, tô vendo que eu tô me dando errado aqui. Ai, ai, ai. Ai, essa mãe já que não sabe jogar esse negócio. Ai, ai, ai. Só tô errando as portas. Vai, vai! Pra onde? Nossa! Vamos ver se eu consigo pular esse lado aqui agora. Não consegui pular. Eu não consigo andar nessa porta. Ai, meu Deus do céu. Caiu. Não, criança. Eu não sei andar nesse negócio. Oh! Caiu do faltão? Eu não quero cair do faltão. Você nem sabe o que era o desafio dos Faustão, né filho? Não é da toalha. Mas eu falei no outro vídeo. Não é dessa época, né? Você falou do outro vídeo. Ah, te ensinei no outro vídeo, é? É, eu fui assistir pra você mostrar a imagem. Tô presa aqui. Da corrida maluca, né? Que a gente fez. Obstáculos. Mas como que eu saí, achei? Mamãe? Hum? Também tá com medo. Alô? Quem que vai ganhar? Deixa eu ver quem tá lá atrás de mim. Vai! Não! Não vai acabar! Vocês já estão lá, gente! Tentei esperar vocês, ó. Vamos, secreto. Duas gemas. Uau! Gema que vale mais do que barra de ouro, hein? Nossa! Vinte moedas! Olha o Isaac aqui. E a mamãe última. De novo, mamãe? Gente, eu não sei pra isso, não. Olha lá. Papai primeiro. Isaac segundo. Mamãe terceira. Olha a mamãe aqui, hein? Agora a mamãe foi bem mapa, hein? A minha bonequinha tava carregando um pedaço de uma porta. Oi, mãe! Daquelas paredes que você era assim, sabe? Oi, mãe! Vamos jogar a última vez, hein? Eita, o pai já foi, Isaac. Já foi mal. Olha lá, será que o Rinaldinho vai jogar com a gente? Tem! Rinaldinho! Rinaldinho, tá ali, ó. Vamos ver se ele vai jogar com a gente, hein? Eu quero a sair. Vai começar! Corre! Corre, filho! Vai lá, irmã, que pega! Tantantantã! A última corrida, olha, o Rinaldinho vai jogar com a gente, hein? Eu queria a... Nossa, ele tem um sapato especial ali, que deixa marcas, eu acho que ele é muito profissional, hein? Então eu acho que agora eu fico literalmente útil. Oficialmente Não, ele vai te ajudar Porque ele deixa a pegada Ah, é só seguir as pegadas dele? Corre! Fui esperando Para todo mundo se Prestar Eu também Ele é muito bom das corridas Você acha? Ele é ruim, na verdade A mãe está atrás de mim Está se profissionalizando Vai, Caí Eu caí, meu bonequinho no lado não vai Olha, o Arnaldinho Chegou aí, gente Corre lá, hein, filho Ganha do Arnaldinho Eu tenho último Mas você vai conseguir, filho Vai, você recupera aí Eu não vou recuperar Não vai, é? Que pessimismo é esse, filho Olha as alturas que eu estou, gente, Caí Meu Deus Se o seu filho lá em cima, filho Nem se a gente dava para ir tão alto Ih, eu caí num buraco aqui Que não caí em lugar com você Eu estava indo tão bem E caí nas portas Não, eu estava indo tão bem Para quem não caia bem Vamos ver, hein? O labirinto agora Para pegar as portas Aí, aí, aí Primeiro Ai, consegui 350 moedas, hein? Vai lá Só eu que passei, gente Vocês ainda tem chance Ficar em segunda e terceira, hein? Então, sempre vou ficar aí Olha lá Vamos fazer a pose da Vitória lá O raio Ai, meu Deus Ai, o Arnaldinho Calçou eu Bem raio O Arnaldinho chegou A mamãe atrás Eu vou ficar em última Em última? Vai lá, filho Continua, hein? Vai pular Você ganhando a mamãe Nas outras, hein? Sai ali Caiu teu celular, filho Nossa Uma gata de cerveja Uma gata de cerveja Uma gata de cerveja Eu não tinha enjoado Da outra corrida, né? Essa ficou bem diferente, né, filho? E eu não ganhava nem na outra Imagina, né? Mas a mãe já foi melhorando Na última corrida Ela conseguiu ficar em terceiro Quase ficou na frente do Arnaldinho, hein? Quase que ela foi Eu fiquei ótimo É, mas nas outras Você ficou isso aí O Arnaldinho rolou junto comigo E saiu correndo, ó É Ele é muito profissional Muito profissional, é E eu ganhei as três, hein? Eu fui muito bem nessa corrida Eu gostei dessa nova corrida Que sorte, né? Eu não gostei na batinha Até eu fiquei outro Então é isso, gente Se vocês gostaram dessa corrida Deixa o que, filho? Deixa o que Porque eu não vou parar aí Como eu só Peguei Então se você é novo Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Se você gostou Deixa o seu like Faz mais o que, mãe? Compartilha com seus amigos A gente se vê no próximo vídeo, gente Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON